Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está. Venda mais um vídeo do canal, deixe o seu like para nos ajudar a crescer. Estrangeiro, brasileiro, o que a CBF pensa sobre o sucessor do Tite no técnico da seleção? Presidente Edinaldo Rodrigues promete centralizar a decisão que fica somente para janeiro de 2023. Quem será o próximo técnico da seleção brasileira? Será estrangeiro, brasileiro ou medalhão, jovem ou aposta? As perguntas já vinham sendo feitas nos últimos meses, desde que Tite avisou que, após seis anos, deixaria o cargo ao final da disputa da Copa do Mundo do Catar. Porém, os questionamentos ganharam ainda mais força desde a queda nas quartas e finais da Copa do Mundo contra a Croácia na última sexta-feira. Eu vou sentir ciúmes do técnico que vier. Eu vou sentir inveja de não ter permanecido. Eu vou ter que fugir de noticiário para não machucar meus sentimentos. Eu vou ter todas as manifestações humanas que eu quero ficar em paz comigo mesmo. De que início e fim acabam acontecendo e que a vida serve. De voltar ao Brasil nesta madrugada, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, certamente vai receber os palpites de todos os lados e vice-presidentes da entidade. A pessoa de confiança, mas promete centralizar a decisão, ela tem dito que não tem pressa para definir o novo treinador da seleção e que a escolha pode ficar para início de 2023. O próximo compromisso do time masculino do Brasil será apenas em março, possivelmente já pelas eliminatórias da Copa 2026, mas o calendário ainda precisa de aprovação da FIFA. A nacionalidade não deve ser fator determinante para selecionar o novo técnico. Diversas sugestões na mesa, Edinaldo Rodrigues não descarta contratar alguém fora do Brasil. Em entrevistas recentes, ele afirmou que alguém que trabalhe com jovens dando prosseguimento à reformulação feita pelo Tite. Alguns dos nomes indicados ao presidente, como o espanhol Pepe Guardiola, do Manchester City, são vistos como impossíveis pelos valores envolvidos em outras questões conjunturais. Outros, como o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, tratado como muito difíceis. Os estrangeiros mais acessíveis são aqueles que já tiveram no Brasil, como exemplo, o português Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores e atual campeão nacional pelo Palmeiras. Jorge Jesus, que conquistou cinco títulos em pouco mais de um ano no Flamengo em 2019. 2020 atualmente está no Fenerbahçe da Turquia. No mercado nacional, nomes que despontam na briga foi Fernando Diniz do Fluminense, Mano Menezes do Internacional e Dorival Júnior, que deixou o Flamengo recentemente. Até o momento não foi aberta as negociações com nenhum treinador. A ideia da CBF é manter uma comissão técnica e fixar um tal qual feito com o Tite+, com uma estrutura mais enxuta. A direção também deve ser reformulada com a saída de Juninho Paulista, que desde 2019 é com o coordenador da seleção. A escolha será inédita para o presidente. O papel de escolher negociar e anunciar um técnico de futebol é inédito para Edinaldo, ex-jogador de futebol amador do Bahia. Ele foi dirigente da Federação Baiana de Futebol em 1993, mais tarde presidente da FBF. A única experiência como dirigente esportivo se deu como presidente da Liga Conquistense de Desportes, terresse entre 79 e 83. E foi campeão do Intermunicipal da Bahia, torneio de futebol que mobiliza todo o interior do estado. Tem fama de ser o maior campeonato amador do mundo, com participação de 80 municípios, 3 mil atletas. Edinaldo não quer escolher técnico interino para as primeiras datas da FIFA em 2023. Na cabeça do presidente, a escolha deve seguir até a Copa do Mundo de 2026. Nos últimos meses, desde o anúncio da saída de Tite, ele foi questionado diversas vezes sobre as intenções como novo técnico, mas sempre despistou, garantiu que não precisava ainda um sucessor desejando que o tema não fosse pauta antes do catar. Um abraço a todos, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho